Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física hoje, especificamente sobre as leis de Kirchhoff. As leis de Kirchhoff, na verdade, elas são uma sistematização de leis ou de procedimentos que a gente já conhece. Simplesmente elas estão aqui acomodadas, arranjadas de uma forma que ajudam a gente a resolver exercícios mais complexos. Nesse primeiro momento nós vamos conhecer como determinar os sinais, vamos dar uma olhada até num exemplo que poderia ser resolvido pela lei de Puyé. A ideia das leis de Kirchhoff é que a primeira lei vai dizer da lei dos nós. Alega que a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que o deixam. Isso faz todo sentido quando a gente imagina que essa corrente elétrica, sendo corrente contínua, é o fluxo de elétrons. Os elétrons que chegam a um determinado nó, um ponto de fio se divide, tem que passar para o outro lado desse nó. Então se chega uma quantidade de elétrons de um lado, toda essa quantidade tem que sair. A gente não pode perder elétrons pelo caminho. A segunda lei, a chamada lei das malhas, faltou um S no meu texto, vamos corrigir, diz que a soma das tensões dos aparelhos de uma malha é nula. Isso também faz sentido porque a gente sabe que alguns aparelhos vão produzir tensão, vão produzir voltagem, vamos dizer assim, e outros aparelhos vão consumir. Para essa soma ser zero, então algumas tensões vão ter valores positivos, outras terão valores negativos. Essa tabela aqui tem uma sugestão dos sinais que a gente pode usar para essas tensões. Geralmente a gente vai percorrer a malha em determinado sentido. Esse sentido que a gente está percorrendo a malha, eu representei aqui por essa linha laranja. Então eu vou caminhar pela malha no sentido da linha laranja. Quando a gente caminha por uma malha no sentido da linha laranja e a gente passaria primeiro pelo menor terminal, pelo polo negativo de um gerador ou receptor, na tensão a gente vai acreditar como menos E. Se a gente estiver andando pela malha e passar primeiro pelo terminal maior, terminal positivo, na tensão a gente vai colocar mais E. Tanto faz para mim se esse aparelho é gerador ou receptor. Essa é a grande vantagem das leis de Kirchhoff. Se eu tiver um resistor e eu tiver percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente elétrica, a gente vai colocar mais R vezes I. R vezes I é o valor da tensão desse aparelho e a gente está atribuindo um sinal positivo quando malha e corrente se orientam para o mesmo lado. E se eu tiver a malha para um lado e a corrente para o outro, a gente coloca na tensão menos R vezes I. Aqui a gente tem um exemplo de um circuito ainda de uma malha, mas que é interessante para a gente determinar como que vai funcionar a corrente. A gente não sabe o sentido para onde vai a corrente elétrica nesse circuito. A gente pode atribuir aleatoriamente esse sentido. Eu vou imaginar que a corrente elétrica vai passar no sentido horário. Então eu tenho um I circulando esse meu circuito no sentido horário. E aí a gente vai também passear pela malha fazendo a soma das tensões no sentido horário. Absolutamente aleatório. Você pode escolher o sentido que você quiser. A minha sugestão é que você circule a malha sempre no mesmo sentido para evitar a confusão. Vamos partir desse ponto aqui em cima e vamos somando as tensões. A hora que eu voltar para esse ponto, meu resultado tem que ser zero. Saindo então desse ponto, a minha malha está circulando para a direita. Eu passo primeiro pelo polo negativo do candidato a gerador ou receptor. Então a gente coloca menos 60. Menos 60 volts. Continuo circulando o aparelho, vindo pela malha com a linha laranja. Vou passar por um resistor. Nesse momento aqui eu estou descendo pela malha. E a minha corrente elétrica nesse aparelho também é para baixo. Quando a corrente tem o mesmo sentido na malha, a gente coloca mais a resistência que é 3 vezes I. Continuamos pela malha. Então seguindo a linha laranja, vou passar aqui por um candidato a gerador ou receptor pelo polo positivo. Então eu tenho mais E, mais 40 volts, que seria a força eletromotriz ou contra eletromotriz desse aparelho. Finalmente, a gente vai subir por esse lado da malha, por esse lado do circuito. E aí eu tenho corrente para cima, malha indo para cima, passando por uma resistência. Então mais 7 vezes I. Demos uma volta toda na malha, voltei ao ponto de partida. Então o resultado tem que ser zero. Olhando para essa malha, eu tenho apenas uma incógnita. é o valor do I. Então vou somar. 3I mais 7I vai dar 10I. Menos 20, que é igual a zero. Por que menos 20? É o menos 60, está aqui, mais 40. A gente coloca o 20 para o outro lado, positivo. Então 10I é igual a 20. Corto um zero com o outro e chego no valor de corrente de 2 amperes. Repara que esse valor foi atribuído, foi determinado, aleatoriamente colocando o sentido da malha e o sentido da corrente. Caso a malha tivesse sentido oposto, o resultado seria negativo. Então a gente sabe que inverte o sentido. Mais uma coisa. A gente poderia fazer esse circuito pela lei de Puyé. 60 menos 40 dividido por 7 mais 3. A intenção de trabalhar esse circuito pelas leis de Kirchhoff é para a gente poder treinar os sinais. Mas essa é uma ferramenta muito importante para circuitos que contém mais de uma malha. É isso aí, pessoal. Bons estudos.